Acabou fazendo paródia e tirando o sarro das músicas. Lembra a música do Lepo Lepo? Ele inverteu. Eu sou muito macho e falo sério Faço o contor e a mulherada gosta E quando eu rasco, 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 rasco o meu caneco É tão gostoso quando eu rasco, 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 rasco o meu caneco Vai! Lua Santana fez a música que explodiu, mas o tiro limpa estragou tudo. 3 bilhões de acessos, vai! Sensualizava pra criar aquele clima Você ria da minha cara sem parar Eu pensava agora é hora, eu vou pra cima Mas você dizia, hoje não vai dar Que eu volto é só Fazer assim Que eu volto Metralhadora foi um fenômeno Mas aí como é que ele gosta de estragar? Gente, pensa num cara que riu Que eu quase fiz xixi na calça Ele tem muito amor pra dar, dar, dar e se revela E, dar, 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 dar Teu filho é muito engraçado, né? Enganho Ele tem um talento, ele é muito inteligente Pra mim, de verdade, o teu filho é gênio Com certeza E é o momento certo dele agora O momento certo dele é agora Meu filho é um guerreiro, meu filho é um batalhador Meu filho, eu tenho orgulho Orgulho demais do meu filho, não tanto Por tudo isso, por tudo Pelo filho que ele sempre foi, que ele é Não é dar tudo que é de bom, de material à mãe É respeitar, é saber o que é a mãe E valorizar, e cuidar E estar sempre do lado dela, nunca abandonar Isso é o que o filho deve fazer Não cheio de presente, cheio de coisas materiais É o que eu sempre digo a ele Ele pode me encher do que for, do dinheiro que for Mas se faltar o respeito pra mim Não vale nada o que ele tiver me dado Foi um prazer, professora Muito obrigada Dá pra ver que a Beatriz também veio daqui Aqui nasceu o menino Aqui nasceu o palhaço Aqui nasceu o humorista Aqui nasceu aquele que vocês conhecem E morrem de rir hoje Entra com o palco, é seu, Tiro Limpa Tá gostando? Tá? Tá querendo? Tá gostoso? Tá gostando? Tu tá gostando? Tá? É o geral, né? É Eu tô chegando? Tô Estou na Record? Tá Bem-vindo de volta ao passado Rapaz, bem-vindo de volta Olha aqui, a lona tá rasgada Era assim na época? Era muito pior Tá melhorando, mas tem mais buracos Apareceu mais E tudo começou aqui? Tudo começou aqui Nesse palco? Nesse palco aqui Que esse palco aqui Foi muita resenha Muita comédia Muita fuleiragem Que a gente fez aqui Muita alegria Mas é de qualquer tema Que botaram Então vamos fazer o tema Desses baitons aqui Eu costumo dizer que Isso aqui é a maior escola Onde eu aprendi Tudo que eu sei hoje Eu aprendi dentro do circo Porque eu vim pra cá E aqui foi o meu laboratório Eu imitava meu pai Quando eu começava imitando o Tiririca Eu fazia o Tiririca Eu fazia o Tiririca Junior Você era magro, hein? Tá vendo aí? Que feio Mas melhorou Só tinha oito outro coisadinho Eu comecei a estudar O que meu pai fazia Quais eram as palhaçadas Que meu pai fazia dentro de circo Meu pai viveu Fui criado dentro de circo Te incomodava você imitar o seu pai? Incomodava porque Quando eu era pequeno Era engraçado Tiririquinha Quando eu cresci Ficou outro Tiririca Eu não tinha mais A minha identidade própria As pessoas olhavam pra mim E diziam Ai, ai, o imitador do pai dele O papagaio E eu comecei a querer aprender Não quebra dois, não? Não, por enquanto não Mas é melhor só um Deixa só um Depois vai tu Porque se tu cair Quebra tu sozinho Porque tu é mais pesado É, vem devagarzinho Aí eu disse Rapaz, pronto É, pra não arriscar muito, viu? Isso, pronto E aí? Aí começou a imitar pai E aí eu digo Rapaz, eu preciso ir pro circo Encontrar a minha identidade Tudo que eu faço no meu show Passa pelo circo Se você veio fazendo A apresentação ali Já passou pelo circo Sabe? Ah, o tio Lipa É desenrolado no céu Mas é porque ele aprendeu Lá no circo Isso aqui é uma escola Isso aqui você tem Isso aqui você não escolhe Gente que vem pra cá não É gente de todo tipo Todas as classes Sabe? É velho, adulto É adulto É criança É menino É baitola É tudo Aqui tem de tudo, Geraldo E você tem que lidar Com todo mundo Todo tipo de público Aqui dentro Ao vivo E aqui você não tem como Calar a boca do não O cabra grita Sai daí palhaço sem graça Vai não sei o que É Aqui o pessoal grita Aqui você Você tem que ter jogo de cintura Pra se sair E aqui o circo Foi onde eu criei tudo Não sou afeminado Tô pegando tudo E não tô nem Ligando pro que vão dizer Não é tudo artista Que gosta de voltar Pro seu passado Tem uns que Faz questão de esquecer E é verdade Isso é verdade Eu não tenho como eu esquecer Não tem como Vive em mim É mensajera Respeca mensajana Respeca mensajana De ademem É de ademem Meu pai Vem do São Paulo Por tudo É aqui na xeara Vinte e cinco shows Chega, chega, chega Chega mês Que a gente faz De vinte e oito shows Por mês É de ademem É de ademem Vem do São Paulo Por tudo Essa linda do meu É maravilhoso Eu queria pedir um favor Pra você Se você vai poder Fazer O que é? Eu queria que você me Prestasse um milhão Eu não sou banco Aí ganhar dinheiro É uma curva Pra se manter Mas pra emprestar É com o banco Banco é que faz empréstimo Não negue Não começa a ficar miserável Porque agora Pra saber que você tá ganhando Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho agenda econômica sua Família grande Muita gente Que grande? Você também é Tavia Você não sabe É porque você não sabe As coisas que tem por fora É porque eu não posso dizer aqui Porque tá ao vivo Aqui Vamos conhecer o teu É pra cá Teu camarim? Olha, esse aqui é o seu Seu Cassimiro Viu? Quem é? Cuidado das cuecas na tua cabeça Cuidado aqui O que é isso aqui? É o samba canção do velho Pera aí De quem é essa cançola aqui? É do senhor? Seu Cassimiro Aí é dormir Tá dormindo? Tá levantando Ah, tava levantando Esse é o pai do Reginaldo Proprietário do circo mesmo Esse foi o cara Que me deu amor aqui Não, em 2006 Mas é uns 50 anos mesmo Mas de idade 50 anos de circo Em 2006 Olha, já sarou de hemorroide Um velho desse já Não, não tem nada disso não Quem passou pelo circo do senhor? Que cantor famoso que passou aqui? Valdique 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 historiano É, Valdique O Chitão cantou aqui o senhor? Vixe, Marilhão Leonardo Cantaram aqui no seu circo? Sim, o Zezé de Camargo de Luciano O Zezé cantou aqui? Sim, senhor Tamo junto Nós tamo junto Que coisa bonita isso Deus quiser ainda ouveu o senhor vivo ainda É Isso aqui é o telho do senhor? É Pode entrar Pode entrar aqui? Esse é o circo que você nunca viu Vem cá E daqui a pouco vamos mostrar Onde era o camarim do Tio Lisboa É isso aí, o camarim Aqui, aqui é a caminha do velho Vamos lá Aqui, ó Bom pra caramba Geladeira Aí tem tudo, tem tudo Onde fala o número um e o número dois Hein? Eles fazem dentro de um saque e rebola Hã? Eles fazem no saque É o polvo correio É o polvo correio, tô lhe dizendo E o banheiro químico, onde é? Aqui, banheiro químico Onde é que tem banheiro químico aqui, rapaz? Olha, as coisinhas dele, tá vendo? A cervejinha dele, eu tomo uma cervejinha aí Toma cerveja Todo dia de manhã ele toma com pão Isso, amor Aqui tem tudo, aqui dentro tem tudo Tuberculose, curuma Aqui tem tudo, você pode imaginar Escuta Era aqui o camarim Tá aí, ó Tem até os bonecos, as roupas aí Vamos ver É aqui mesmo, rapaz Agora sim, agora é aqui Ó, esse aqui é chique É, aqui Aqui é presidencial o negócio Era a camisinha, a camisinha que eu ficava aqui Olha só O que que passa na tua cabeça você agora aqui E hoje você pisando nos principais teatros Lotando, é lotação máxima Dá uma olhada nas imagens Beira Magril, lotado pra Lucho de Tirulipa Aqui eu tenho o teu base, sabe? Eu tenho o teu base Então é aqui onde eu enraizei meu trabalho É aqui onde eu... Dá aqui pro mundo, cara É laboratório Isso aqui é gostoso demais Lógico, lógico Você vai me dizer, mas você quer voltar de novo? Você tem que andar pra frente Você não pode também viver da miséria Mas esquecer e fazer de conta? Esquecer as origens e fazer de conta Mas a maioria dos artistas... Onde me colocaram eu tô dentro, meu amigo Isso aqui é louco? Foi lá uma coisa, você sabe que eu vim de circo, né? Eu vim também vim de circo É, muito tempo O circo me tirou da fome Tu fazia o que no circo? Eu era palhaço Tu era palhaço? Não sei Fiz muito, trabalhei com o Sr. Orlando Feio Olha pra mim Tu era palhaço? A família de Stankovic, o pessoal do Vostok Fiz show no Stankovic, fiz show no Vostok Oito anos assim que o circo me ajudou demais Era uma escola, era um teatro É isso aí E daí do circo eu fui pro rádio Rádio, TV E agora tô falando com você aqui Você é um fenômeno, cara Ai, paisinha, ai, paisinha Aquela dor, paisinha Ai, paisinha Eu agradeço demais Você vir aqui mostrar meu povo Mostrar minha galera Mostrar as minhas raízes De onde eu saí, de onde eu vi Você não tem noção da emoção que eu tô sentindo aqui De poder tá revivendo isso tudo de novo Pra mim, eu tô muito realizado Muito obrigado Ele tinha que dar certo O maior showbem do Brasil Ele Que fazia show por pizzas E hoje vai me prestar um milhão de reais Vai dentro! Tô fora! Tchau!